Nós já mostramos aqui no BG a série de arrombamentos que vem acontecendo na Cincinnati Pinto. Arrombamentos, roubos, furtos no centro da cidade. Inclusive a gente mostrou agora esse furto, né? O prejuízo para os comerciantes é enorme e muitos já deixaram os pontos com medo da violência. A gente confere essa história agora na reportagem do Neto Mota. Rua Cincinnati Pinto, centro de Maceió, nas proximidades mais precisamente em frente aqui ao Palácio do Governo de Alagoas e uma onda de assaltos e furtos, segundo alguns comerciantes aqui da região, tem acontecido principalmente da semana passada para cá. Agora eu estou em frente a um salão escola, na verdade um instituto de beleza. Ele funcionava exatamente aqui, onde a porta nem consegue mais levantar e vocês vão saber os motivos. Eu vou entrar para mostrar o estrago que foi feito por alguns criminosos, segundo a dona do estabelecimento. Onde a gente está entrando agora, tinham várias prateleiras com produtos de beleza, estojos de maquiagem, espados-pés, que são máquinas de manicure, gelágua e outros aparelhos eletrônicos. Segundo a proprietária, tudo que eu acabei de citar aqui e outros objetos foram levados por criminosos que invadiram aqui este local. Durante o dia, um fluxo imenso, segundo a dona, mas durante a noite, o deserto é grande no centro de Maceió, as pessoas conhecem. Esses criminosos, eles entraram pelo teto, por uma abertura aqui, estou entrando. Olha só o estrago que está aqui, causado pelo arrombamento de uma grade que estava ali no teto. É impressionante o que os criminosos fizeram aqui. Eles tiraram uma grade de ferro que veio parar aqui, olha só. Pedaços de concreto ainda estão aqui. A dona, que é a dona Rose, que a gente vai falar daqui a pouco, ela diz que havia fechado, que já sabia da fama aqui da região, por isso que estava todo fechado, o portãozinho, a lei do teto. O estrago foi grande e outro ponto que chama a atenção é que foi por este mesmo buraco no teto que os criminosos levaram, tiraram daqui eletrodomésticos, outros produtos caros de beleza e pelo mesmo buraco eles acabaram indo embora. É uma situação tensa. Agora eu vou sair para mostrar um outro estabelecimento que fica aqui do lado. Na verdade, quando você pensa que a situação não poderia piorar, infelizmente, quando se fala em violência, ela vem e piora. Saindo aqui do estabelecimento que a gente acabou, inclusive de mostrar, porque o Beto ligou a luz do equipamento, porque está sem energia. Praticamente não. Do lado, exatamente do lado, funcionava o mesmo instituto de beleza e pasmem. Na semana passada, a dona já mudou deste endereço para o endereço do lado, porque esse estabelecimento já havia sido vítima de furto. Do mesmo, da mesma maneira, na mesma logística. Os criminosos também haviam invadido o mesmo instituto que funcionava aqui e foi para o outro prédio, também arrombando pelo teto. A dona Rose Félix é a dona do salão escola. Dona Rose, na semana passada, infelizmente, a gente mostrou a situação da senhora. A mesma situação que eu acabei de narrar em relação ao outro prédio, que é o prédio do lado, já tinha acontecido na semana passada aqui e com o buraco no teto, vou pedir para o Ivo mostrar, ainda maior. Então, na semana passada, foi esse aqui. A senhora tirou tudo que estava aqui, botou para lá e agora? Sim, coloquei no outro salão achando que seria seguro, né? Porque aqui era PVC e lá era laje. Só que eu me enganei, né? Quando eu hoje abro, não consegui abrir porque a porta é elétrica, né? Aí a gente não conseguiu abrir. Tivemos que levantar a porta e quando a gente chegou, tomou o maior susto. Levaram as fiações todinhas, levaram outra, mais uma vez, né? Meus maquinários, as coisas que eu consegui tirar daqui para colocar lá, levaram. E foram poucas coisas, né, Dona Rose, que sobraram daqui? Porque o que foi que levaram daqui? Secadores? Levaram meus maquinários tudinho, tudinho mesmo. Secadores, chapinha, as tesouras, tudo. Eu estou sem maquinário nenhum. O pouco que tinha ficado foi para outro prédio levaram também. O que tinha, eu levei para lá, mas eu fiquei sem nada, praticamente. Só fiquei só com as cadeiras porque eles não conseguiram tirar por cima. Levou meu bebedor d'água, levou os papéis e outras coisas a mais, entendeu? A senhora estava conversando comigo logo mais cedo e me dizendo das placas de aluga-se e vendem-se dos prédios aqui do lado, né, Dona Rose? Chama a atenção aqui na rua. São muitos outros vizinhos, amigos vizinhos da senhora, que infelizmente vieram aqui embora por causa da mesma situação e a senhora está fazendo o mesmo aqui. Certo, os comerciantes tudo com medo de trabalhar aqui, fecharam os seus estabelecimentos com medo, né? Eu fui a única, fica eu e meu vizinho aqui, ele guardou até o material dele para que não seja roubado e roubar assim mesmo. Aí aqui está vazio, não tem ninguém. Eu estou saindo, né, porque não tem segurança, né? E eu não quero ficar mais aqui, eu não quero. Os dois estabelecimentos alugados pela Dona Rose vão ganhar essa placa aqui, ó, de aluga-se ou vende-se, porque são pelo menos outros quatro na mesma fileira aqui na Avenida Sinato Pinto, que segundo a Dona Rose, os proprietários acabaram saindo pelo mesmo motivo. Agora, Dona Rose, me fala o que a senhora sabe em relação à vinda dos criminosos aqui. Tem um buraco lateral ali num prédio que a senhora falou, né? Certo, tem uma casa ali, eu queria que seja do Estado mesmo, né, da educação, está ali aberto. Foi o motivo dele subir em cima do nosso imóvel, né, para fazer esse buraco em cima do estabelecimento. Aí todo mundo foi embora, correram, ficaram tristes. Tem aqui, ninguém compra esse estabelecimento, porque essa rua aqui realmente está precisando muito de segurança. Dona Rose, vocês chegaram a gravar um vídeo de celular nesse local, porque a senhora disse que facilita bastante a vinda? Certo, foi, com certeza. Horrível. Abriu o boletim de ocorrência, falou com a polícia? Tudo certinho, tudo certinho, mas disse que quando prende, solta no outro dia. Então, é chugar gelo, né? Vamos fazer um reforço agora para as autoridades de segurança, para a Secretaria de Segurança Pública e um outro ponto importante. Você que está aí dentro de casa, que recebeu uma proposta de venda, vai que o bandido quer repassar, né, os equipamentos de a senhora de secador, chapinha, estojos de maquiagem, recebeu alguma proposta indecente que a gente até desconfia quando está muito barato. Saiba que receptação também é crime e a dona Rose é uma das vítimas aqui, infelizmente, dessa série de roubos aqui, de assaltos e arrombamentos. Vamos entrar em contato, então, com a segurança pública para tentar saber algo em relação à segurança aqui no centro de Maceió. Junto com a dona Rose, esperando por dias melhores e por mais segurança aqui do centro, Neto Mota.